Olá, tudo bem? Que bom de ver mais uma vez aqui em nosso canal. E hoje estamos trazendo mais um exemplar de nossa coleção, mais um exemplar de uma rosa do deserto exótica rara, uma plantinha diferente. Esta plantinha, na verdade, tem alguns aspectos que a tornam única nesse reino vegetal, nesse reino das rosas do deserto. Você quer descobrir por quê? Então fique aqui, assista o nosso vídeo e depois comente. Eu sou Maurício Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio. E este é o canal Salvador Rosa do deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito. E, se possível, divulgue esse vídeo nas suas redes sociais. Mande para um amigo. Publique em um grupo de WhatsApp, caso esse grupo permita. Dessa forma, nós vamos estar fazendo com que estas informações cheguem cada vez mais longe. E, para isso acontecer, é claro, eu preciso da sua ajuda. Bom, mas chega de conversa. Roda a vinheta que eu já venho para a gente falar sobre essas plantinhas magníficas que são as Blue Leaf. Muito bem, já voltamos, já rodou a vinheta e você se inscreveu em nosso canal. Não se inscreve, menino, se inscreve, menino, ativa o sininho e vamos nessa. Essas, como eu falei no início do vídeo, são as Blue Leafs. São plantas extraordinárias que têm características muito singulares, que são só delas. Já deu para perceber aqui que são plantas muito pequenas, exatamente. Essas plantinhas fazem parte do que nós chamamos de Nano Adênio. Nano Amauri, pois é, porque vocês têm as Adênio, que são plantas que se desenvolvem e crescem relativamente bem. Você tem as Mini, que são plantas que crescem já um pouco menos, né? Que estão aí as próprias Mini, as Medusas e algumas outras plantinhas. E você tem as Nano, que são essas plantinhas que se desenvolvem menos ainda. Ficam tipo umas arvorezinhas pequenas, tipo bonsaizinhos. Pois é, esta é uma das Nano. Então nós temos aqui quatro indivíduos, né? Quatro representantes. Tínhamos cinco, mas infelizmente com a chuva, com as obras que fizemos aqui, nós terminamos perdendo uma delas, né? Outras plantas também foram perdidas. Mas vamos lá. Aqui nós temos quatro plantinhas. Agora nós separamos elas em um lugar exclusivo para essas pequenas ficarem, onde elas vão poder receber toda a atenção e todo o cuidado necessário para que se desenvolvam e cresçam bem. Então nós vamos conhecer essas quatro mocinhas que estão aqui. Eu vou começar hoje ao contrário, tá? A primeira plantinha que eu vou trazer é essa daqui. Talvez seja a mais sofrida de todas. Perdeu praticamente todas as suas folhas. Aqui tem chovido demais. Inclusive, agora há pouco estava chovendo. Aproveitei uma brecha do tempo para fazer esse vídeo. Bom, é uma plantinha extremamente pequena, como podemos ver aqui. Mas nós podemos notar também que ela tem uma estrutura de galho extraordinária. Essa plantinha aqui já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, pelo menos oito galhos. Ou seja, ela está se desenvolvendo bem, apesar do seu crescimento ser muito lento, muito pequenininho. Ok? Então, é uma planta magnífica. Demora um pouco, tá gente, para você ter essa planta um pouco maior, para ela florir. Isso é o ônus, né? O bônus é ter essa plantinha pequenininha. Mas vale muito a pena. É uma plantinha extraordinária. Dá para ver aqui que já tem algumas folhas que estão nascendo, estão rebrotando. Dá para ver bem aqui. Eu acredito que no próximo vídeo ela já vai estar bem mais bonita. Aqui também a gente está enfrentando um ataque severo de ácaros. Já estamos combatendo esses maleditos há algum tempo. Mas dá para ver aqui, além da sua estrutura de copa, dá para ver que algumas folhinhas, de fato, já estão começando a apontar, a brotar. Vamos lá? Aqui está o nosso segundo exemplar, né? Nosso segundo exemplar está um pouco melhor do que o primeiro. Ainda tem algumas folhas, né? Algumas folhas secas também. Essas folhas secas devem ser sempre retiradas, tá? Porque quando você molha, ela mantém umidade, gruda no caldex e pode terminar, já sabe, né? Causando uma pequena podridão. Bom, esse segundo exemplar também está muito bonitinho. Assim como o primeiro, né? Mais ou menos o mesmo tamanho. Só que esse daqui sofreu menos. E esse daqui também eu diria para você que tem uma estrutura de copa menor. Apesar de agora, vendo ele aqui, girando ele aqui, a gente consegue ver que ele está emitindo também vários galhos novos. Pelo menos uns quatro ou cinco galhos novos. Essa plantinha está me emitindo agora. Muito, muito, muito bonitinha. Dá para ver esses galhos aqui, tá vendo? Essa brotação nova está toda aqui, ó. E o outro lado, ela mantém algumas folhas, que são essas folhas daqui. Dá para ver a característica DHA, que é essa folha retorcida, né? Em forma espiralada. E também dá para ver que o tamanho de suas folhas é muito pequeno, é muito diminuto, é miudinha. Por isso que essa é uma planta nano. Lembrando que essa plantinha aqui tem sete meses, ok? Já dá para tirar uma ideia de quão lento é o seu desenvolvimento, na verdade. Mais um exemplar, né? Essa daqui, o que é que aconteceu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, aqui é uma folha seca. Outro exemplar. Talvez nem dê para ver na câmera, deixa eu virar assim, porque o vaso termina cobrindo ela. Esse exemplar, diferentemente dos outros, sofreu uma bifurcação enquanto ela era bem mais nova. Ou seja, ela subiu e dividiu-se em dois galhos. Vai fazer com que a sua estrutura de copa seja mais bonita, né? Vai ser bem mais distribuída, porque você vai ter dois galhos e depois desses galhos vai ter uma série de outros galhos. Diferente dessas duas, que você vai ter um galho e começa uma ramificação em cima. Bom, é uma plantinha que sofreu também com esse ataque de ácaros. Mas nós já estamos fazendo esse controle, não é? Eu acredito também que essa pequena, no próximo vídeo, já esteja também bem mais bonita, para que a gente possa admirar um pouco mais. Inclusive, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um pouco mais de substrato para que ela ressaia no vaso, tá bom? É natural que às vezes, quando você coloca o substrato no vaso e vai molhando, com o passar do tempo ele vai se compactando, principalmente porque aqui nós usamos muito fibroso de coco. E aí, isso acontece quase sempre. Aqui é fácil, a gente só vai desplantar, colocar um pouco de substrato embaixo e replantar no mesmo vaso. Bom, eu deixei a mais bonita por último, tá? Essa daqui foi a que menos sofreu. Dá para ver aqui perfeitamente que é uma planta extraordinária. As outras vão ficar tão bonita quanto, ou até mais bonita do que essa. Mas aqui dá para a gente perceber que é uma planta extraordinária. Olha só a formação de copa dessa plantinha. Parece uma arvorezinha miniatura, né? Parece uma maquetezinha. Esta planta aqui, como o nome já diz, tem folhas azuladas. A mauri é folha azul, né? Já basta o golpe da flor azul, pois é. Na verdade, o nome desta planta faz alusão a essa característica. Não é que a sua folha seja azul, mas a sua folha é azulada. Isso mesmo. E isso é facilmente percebido quando ela está do lado de outras plantas, principalmente no fim da tarde. Quando os raios de sol batem nesta plantinha, você vê que suas folhas, de fato, são um verde azulado. Por isso que ela leva este nome de blue leaf, ou folhas azuis. É uma planta extraordinária. Deixa eu botar aqui mais uma vez para vocês verem. É uma plantinha que deve começar a me dar a alegria de florir daqui a mais ou menos 3 ou 4 anos. É a média para início de floração dessas pequenas. Bom, é uma planta que vale muito a pena. Essa daqui também está um pouco abaixo do vaso. Nós vamos fazer o mesmo processo que vamos fazer com a de cá. Suspender ou desplantar, colocar um pouco de substrato e replantar. Mas está lindíssima. É uma planta que vale muito a pena ter no seu plantel ou na sua coleção. Inclusive, no sábado, nós colocamos um vídeo mostrando o plantio, um teste de germina ativo que nós estamos fazendo com todas as sementes aqui da nossa loja. E resolvemos plantar ou fazer um teste um pouco maior para ter essas plantinhas para vender para você. Às vezes você não tem muita sorte, não tem muito traquejo na semeadura. O que você vai fazer? Vai lá na loja e já compra a plantinha. Está certo? Muito bem. Este, na verdade, é o nosso conteúdo de hoje. É um conteúdo mais rápido porque é apenas um vídeo de acompanhamento para você que gosta de ver essas plantinhas crescendo, se desenvolvendo. Enfim. Bom, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de reencontrar as nossas Blue Leafs aqui em nosso canal. Espero que esse conteúdo tenha despertado em você o interesse de ter outras espécies ou variedades na sua coleção. Bom, sempre antes de sairmos, fazemos o quê? Muito bem. É isso mesmo. Deixar uns beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraços. E a quem é guloso ou quem for guloso, como eu, como as nossas Blue Leafs. Ou como certo alguém que está pensando seriamente em adquirir uma semente ou uma plantinha dessa. Muitos, mas muitos beijos e muitos abraços. Todos recheados com amor, ternura e respeito, como nós sempre dizemos, porque é assim que tem que ser. Então, eu lhe convido a fazer uma visita em nossa loja que fica no www.salvadoradenio.com.br Veja tudo o que nós temos lá. Eu acredito que você vai encontrar algo que você goste muito. E como sempre, antes de sair, deixamos sempre dois vídeos como referência. Se você achar que vale a pena, assista, porque são vídeos muito bons e vão lhe ensinar algo. Eu tenho certeza disso, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, mas logo, logo nos encontraremos aonde? Aqui no canal. Quando? No lançamento de mais um vídeo ou, quem sabe, em uma de nossas lives. Então, até lá e bye, bye.